Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos fazer o pós-jogo do Real Madrid, que venceu o Atlético de Madrid e tá na final da Supercopa, e do Liverpool, que vence o Fulham e dá um belo passo para a final da Copa da Liga Inglesa. Rapaziada, vocês estão sentindo esse cheiro? Esse cheiro de queimado da língua, cheiro de queimado da língua dos colneteiros do Davi Nunes, dos colneteiros. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Rapaziada, é uma vergonha. Tô fazendo o pós-jogo de Real Madrid, tô fazendo o pós-jogo do Liverpool. De cada time eu só tenho um membro. Um membro de cada time. Caraca, falta apenas três para bater a meta. Seja membro, cara, ajude o canal, fortaleça o canal. Tem a opção aí pelo YouTube, seja membro. R$ 7,00 a R$ 8,00 por mês. E também tem a opção via Pix. Tem um vídeo na descrição explicando como se tornar membro via Pix. Valores anuais, uma vez por ano. Você participa dos grupos, vê os vídeos exclusivos. E, cara, vou lançar um negócio aí para membros, que a galera vai pirar, cara. Teve uma live que o pessoal viu eu montando a planilha de scouts. Só os membros vão ter acesso à planilhinha de scouts que eu tô montando. Tá me dando um trabalho amuado, meu amigo. Entendeu? Então, só os membros vão ter acesso. Rapaziada, outra coisa. Estrela Bet. Olha aí, hoje, ó. Eu peguei, ó. 18 conto bem molinho na Estrela Bet. Bem molinho, ó. Tava 1x0 para lá. E Roma, e é óbvio que aquela Roma cansada no Mourinho não ia fazer mais um gol no jogo. Eu botei 100, R$ 18,00. Já é um pastel com... Já é meu jantar, um pastelzinho no jantar. Fácil. Estrela Bet, rapaziada. Se inscreva aí na Estrela Bet. Tem um link na descrição. Rapaziada, até mostrei aqui o Lucas no palpite grátis lá. Ele ganhou R$ 10,00 no palpite grátis. Transformou em R$ 30,00. Só com palpites grátis. Ele transformou R$ 10,00 em R$ 30,00. E sacou uma maravilha. Uma maravilha. Então, se inscreva na Estrela Bet. Quem quiser depositar, lembrando, rapaziada. Aposta com responsabilidade. Não vai fazer loucura. Estrela Bet, uma excelente casa de aposta. Parceira do canal. Então, tem o link na descrição. Se inscreva aí, ó. Ó o BCzinho aí, fazendo R$ 18,00. Bem molinho. Cinco minutinhos depois, R$ 18,00 na conta. Mas, ó. De leve, hein, rapaziada. De leve. Não vai apostar a vida, não. Pelo amor de Deus. Rapaziada, vamos começar com o Real Madrid. Ótima vitória do Real Madrid. O que mais impressiona nesse Real Madrid, cara, é a mentalidade do time dentro de campo. É o time que entra em campo. Os caras lutam. Os caras correm. Se dedica. Se movimentam. É um time que não tem essa referência. E quando entrou uma referência, resolveu o jogo. Mas eles apostam muito em movimentação. E é um time que luta. Eu acho que, cara, é muito tangente. Muito tangente no ar. Que o Ancelotti tenha esse elenco na mão. Eu acho o Real Madrid, cara, pode perder o mata-mata. Pode perder a final da Supercopa. Copa do Rei. Mata-mata de Champions League. Mas é um time que eu acho que não vai faltar a luta, não, cara. A mentalidade dos caras é um time muito, muito vidrado. Cara, o que o Toni Kroos joga. Quando ele entra. Parece, sim, Jesus caminhando pelo mar. O Toni Kroos. Velho, acho que o Real Madrid vai fazer muita força. Pra ele renovar pelo menos mais um ano. Porque eu acho que ele ainda tem condição. Cara, se ele continuar jogando o que ele joga. Ele tem mais dois anos nele, cara. Fácil. É a mentalidade do Real Madrid agora. Certas coisas do Real Madrid preocupam. Cara, tem umas certas coisas. Todo time no mundo, se tivesse a montagem de elenco. Você pega ali um jogador similar ao Vinícius Júnior. Similar ao Rodrigo. Um nível abaixo do Bellingham. Talvez um nível abaixo do Tio Ameni. Do Modric. Do Valverde. Se você montar um elenco parecido com o elenco do Real Madrid. E todos os jogadores forem um nível abaixo desse elenco do Real Madrid. Cara, esse time ia ser quinto colocado. Não ia se classificar em nada. Cara, a falta do 9 é muito tangente. Velho, pega os últimos jogos. Os últimos cinco gols do Real Madrid. Se você desconsiderar esses dois gols da prorrogação. Os últimos cinco gols do Real Madrid. Zagueiro e dos dois laterais. Ou de lateral direito ou de lateral esquerdo. Como foi o homem de hoje. Você vê, ó. Quando o 9 não produz. E quando o Bellingham não decide. Os homens de frente não produzem. E quando o Bellingham também não produz. Como é que vai ficar isso aí, minha família? E, cara, vários momentos. Eu acho que o Vinícius Júnior hoje jogou muito bem. A pés botando de lesão. O Rodrigo mais ou menos pra bom. Mas o Vinícius Júnior é um jogador. Vou até falar isso na vitória. Que eu acho que ele sente muita falta de um 9. O Vinícius Júnior. Eu acho que o Benzema sente muita falta do Vinícius Júnior. E o Vinícius Júnior sente muita falta do Benzema. Não foi muito à toa que aquela dupla deu tanto certo. E foi campeão de Champions. Mas o Real Madrid, taticamente falando. Cara, pra você ver. Obviamente acontece o gol muito rápido. Um escanteio ali. O Hermoso cabeceia. Prisma. Aí tem um outro escanteio. Que, tipo assim, até o momento dos 20 minutos. Você via que era o Real Madrid com dificuldade de furar o bloco baixo. Do Atlético de Madrid. Aí o Rudigan empata. Mas aí, cara. Eu senti uma coisa desse Atlético de Madrid, velho. O Atlético de Madrid. Beleza. 120 minutos. Cara, dois jogos seguidos. Se você contar a prorrogação. O Atlético de Madrid levou nove gols. Se você não contar a prorrogação em dois jogos. O Atlético de Madrid levou sete gols. Cara, não é normal. A fase do Jimenez não é boa. Cara, quando você tenta o seu trio de zaga. E o melhor zagueiro hoje foi o Hermoso. Brother, você tem um problema. É enorme. Do tamanho da nave do Elon Musk. Cara, o Jimenez mal. O que mais funcionou assim. Foi a dobra, assim, do Lorente com o Savic dobrando o Vinícius Júnior. Ela funcionou muito bem. Quando ela não funcionou, saiu o gol de empate lá do 3x3. Pela esquerda, que eles controlaram muito bem a movimentação aqui pela direita do Valverde. Quando o Modric caiu um pouco. Aqui a movimentação do Rodrigo pela direita. O Atlético de Madrid até controlou muito bem. Essa parte mais ali. Você vê que pelo miolo. Aquela movimentação não estava muito legal. Defensivamente falando, cara. O Atlético de Madrid não passa a mesma confiança. Aquele time que você sabia. Porra, entrar em campo hoje e fazer gol contra o Atlético de Madrid. Os caras já batiam. A fase do Koki não é boa. O Depou, cara. Uma ilha no meio campo. Jogou demais. Enquanto ele estava com gás, ele jogou muito. O Gris é um cara que volta, que corre, que batalha também. O Lorente muito bem, fazendo a dobra de marcação no Vinícius Júnior. Mas você vê que defensivamente, o Atlético de Madrid já não é mais aquele gigante. No segundo gol do Real Madrid. Cara, vejam o gol de novo. O lance do gol começa. O Atlético de Madrid veio para marcar muito meio campo da Torre Real Madrid. Você via. Aqui, até notei. Depou no Modric. O Koki vindo para marcar o Belli Belli. O Saúl vindo aqui colando no Valverde. Você via. Então, o Real Madrid, cara. Ele ia quebrando a movimentação ali. A marcação do meio campo. Com a volta dos dois homens de frente. No lance do segundo gol. O Vinícius Júnior e o Rodrigo saem da área. Atraem a marcação. Você vê que juntam os cinco ou seis nos caras. Ele toca para o Bellingham. Aí o Bellingham, rapidamente, toca para o Cavarral. Cavarral toca para dentro. O Mendy entrando na área. Desvia dois a um. Mas foi toda aquela movimentação que abriu espaço. O Atlético de Madrid não matou a jogada. Saiu o segundo gol. Aí o gol de empate. Bela jogada do Depou. Cara, você vê. No lance do segundo gol do Atlético de Madrid. Eu não sei quem toca para o Depou. Toca para o Depou. O Tchamini vai para marcar ele. O Depou pensa rápido. Dá um tapa. Cara, ali foi totalmente mérito da jogada do Atlético de Madrid. Dá um tapa. O Griezmann vai e finaliza. E faz dois a dois. Eu achei que o Kepa poderia ter feito um pouco mais no segundo gol. Né? E, cara, foi um primeiro tempo movimentado. O Real Madrid tinha uma certa dificuldade, mas fez dois gols para criar. O Atlético de Madrid fez o gol no começo. E estava ali até atacando. Você vê o Atlético de Madrid no primeiro tempo. Seis finalizações. Cinco no alvo. No segundo tempo. Olha o Atlético de Madrid no segundo tempo. Duas finalizações e uma no alvo. Se você contar uma prorrogação, então... O Atlético de Madrid queria até jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, volta... Cara, segundo tempo foi assim 25 minutos de nada. Nada acontecia. Nada, nada, nada acontecia. O jogo ficou um pouco lento. Muito brigado no meio campo. Ninguém queria fazer muita coisa. Começou a pesar a vontade mais de perder. Aí, quando... Aí ele colocou o Riquelme e o Molina para ver se colocava um pouco mais de energia no time. Entrou o Toni Kroos no lugar do Madrid. E o segundo tempo do Madrid foi meio esquisito. Entrou o Toni Kroos no lugar do Madrid. Para combinar o... Aí ele combina. Aí sim, ele fecha mais o meio campo ali. Tio Ameney Kroos. Solta o Valverde. Solta mais o Bellingham. Aí, depois de uns 25 minutos de tempo, o Real Madrid começou a criar. Começou a agredir mais. Começou a querer mais. Aí um cruzamento ali. Acho que não sei de que. Acho que foi do Riquelme. Cruzamento do Riquelme. O Kepa totalmente atabaloado. Aquela bola que... Ele tem que agarrar aquela bola. Falha traça do Kepa. Ele deveria agarrar aquela bola. Aí a bola bate no Rudiger. Eu não sei se a bola bateu no Rudiger. Acho que bateu no Rudiger. Tá dando aqui no Rudiger. Não sei se bate no Rudiger ou bate na perna do Kepa. Eu não sei. Foi gol contra ali. A culpa foi mais do Kepa. Entende? Aí, aquela coisa. 3x2. O que você pensa? Atlético de Madrid vai baixar o bloco. E numa hora que o Atlético de Madrid vai para o ataque, o Camavinga. Ele colocou o Camavinga lá no meio de... O Brian Dias no lugar do Tio Ameney. Aí ele vai para o 4x2x4. Ele coloca a linha de 4. Os dois laterais. O Cavarral e o Camavinga. Entra um pouco mais por dentro. E empurra os quatro. E só deixa praticamente na contenção os dois zagueiros. Os dois... Os dois volantes. O Cruz e o Valverde. Para fazer a aproximação. E manda todo mundo para a frente. Numa ataca do Atlético de Madrid. O Camavinga foi muito inteligente. Acelerou a jogada. Belo passe. Eu acho que foi um passe do Bellinga. O Bellinga acelera para o Real. Para o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, nas poucas vezes que ele pegou o Savic no mano a mano. Ele passa pelo Savic. Finaliza. O Bellinga chuta na sobra. O Cavarral faz 3x3. Empata o jogo. Vai para a prorrogação. Na prorrogação, cara. Até o momento do gol. Não aconteceu muita coisa. Colocou o José Lula no caso do Vinícius Júnior. Aí, magicamente, um cruzamento. O José Lula quer uma referência. Quando o José Lula entra, o Real Madrid precisa colocar mais bola na área. Ele cabeceia a bola abaixo no Savic. Engana ali o timing da bola. Engana o Oblak. O Oblak que vinha fazendo um grande jogo. Tinha feito umas 2, 3 defesas imorais. E no final, um lance que o Atlético do Atlético de Madrid estava todo no ataque. O Oblak no meio campo. O José Lula chuta. O Brian Dias ganha na corrida do Oblak. O Oblak parecia um robô correndo no meio campo. O Brian Dias chuta e faz 5x3. Colocando o último prego na tampa de caixão do Atlético de Madrid. E botando o Real Madrid na final. Velho. Todo jogo do Real Madrid, eu falo. Essa falta do 9 vai assombrar. E os caras conseguem, continuam achando os gols. Mas a parte ofensiva do Real Madrid, apesar de estar fazendo os gols, me preocupa, cara. Me preocupa muito. Mas está ganhando. Está vivendo e está na final. E, cara, a fase do Barcelona não é boa. O Barcelona joga um futebol palpérrimo. E o Real Madrid, se o Sassunha passa, o Real Madrid é muito favorito. Cara, o Real Madrid agora é franco favorito. Principalmente pela fase do Barcelona. De ganhar a Supercopa. E, cara, o Ancelotti tem esse elenco na mão. Porque os caras do Real Madrid comem a bola. E só para terminar, cara, pelo amor de Deus, ainda é um negócio de prorrogação, velho. É matar os jogadores. Liverpool e Fulham. Liverpool e Fulham. Liverpool e Fulham. Rapaziada do Liverpool. Cadê os membros do Liverpool? Vamos todo mundo se tornar membro. Torcedores do Liverpool. Tem a opção aí pelo YouTube. A opção via Pix. Se cadastrar da Estela Bete. O que é que vão falar do Davi Nunes, hein? O que é que vão falar do Davi Nunes? Será que vai aparecer algum comentário de algum corneta do Davi Nunes, hein? Não vai aparecer, né, mano? Não vai aparecer. Rapaziada, chora, berra, chupa. Mas o Davi Nunes na temporada já tem 10 assistências. 18 participações em gols. 18 participações em gols. O problema é, cara, que o Davi Nunes é um cara de 24 anos. Ele é um caos creator. Ele cria caos. Ele é um cara que produz. Mesmo assim, os caras cornetam o Davi Nunes. Gente, obviamente ele perde muito gol. Você vê, ele entrou muito bem hoje. Cara, o Lennon fez três defesas imorais, cara. Nos três lances do Davi Nunes, o Lennon fez três defesas imorais. Rai, rai, rai. Mas ele deu dois passos pra gol. E ele é um cara que produz, que ele movimenta. Você vê, ele entrou. A movimentação do Davi Nunes começou a criar espaço. Porque a marcação do Furra estava muito encaixada. O Furra se defendeu muito bem. E também achei que o Furra no final do jogo cansou. Você vê que o gás do Furra se dedicou, correu. É difícil, cara. O Furra joga muito mais sem a bola do que com a bola. Quando você joga muito mais sem a bola, você corre mais. Você precisa dar mais. Eu achei que no final do jogo o Furra estava muito cansado. E, velho, o Liverpool, quando ele colocou o Davi Nunes e o Gakipo, ele foi pro caos. No caos, o Davi Nunes vai se sobressair. Mas, no caos, o Liverpool deu muito espaço. É isso. Quando você vai pro caos, você tem que viver. É literalmente o viver ou morrer. Você vê, ele colocou Gakipo e Davi Nunes. Ele foi pro 4-2-4. Mas, enfim, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Obviamente, grande alvo. Porque todo torcedor tem que chorar pra alguma coisa, né? Vai ser o Graven Bash. Eu já falei. Calma com o Graven Bash. Ele estava um ano parado. Quase que ele ia fazendo um gol antológico, dando um drible imoral no Palinha. Calma com ele. Calma com ele. Ele é um cara técnico. Ele tem potencial. Ele só tem 21 anos. Não é fácil você, um ano parado praticamente no Bayern. Calma, cara. Calma. Você vê. Vocês tiveram paciência com o Kurt Jones? Imoral hoje. O Elliot hoje. Jogou muito bem, cara. O Elliot, pra mim, o Elliot até o momento, ali, quando ele sai do gym, ele era o cara mais criativo. O cara que dava um toque a mais ali, de mais qualidade. Era o Elliot. Isso é um jogo. Cara, você vê. Jones. Olha o cara. Jones, 22. Elliot, 20. Graven Bash, 21. E vocês estão disputando quatro competições. Calma. Calma. São jogadores que o Klopp, ainda bem, graças a Deus, que o Klopp e o Pepe Lindes não escutam twitteiros. Tweet, sou torcedor safado. O meu rivotrio emocional, em relação ao Liverpool, é saber que o Pepe Lindes tá lá. O Pepe Lindes sabe muito bem isso, entendeu? Porque ele conhece. Porque toda contratação desses moleques passa pelo crivo do Pepe Lindes. Belezinha? Obviamente, você vai sentir muita falta do Arnold, que machucou. Ele teve um pequeno aí, um estiramento no joelho. Aí, partida pro Conor Bradley. Vou falar um pouco do Conor Bradley. Cara, não achei uma partida ruim. Não achei uma partida brilhante. Eu achei que ele fez uma partida 6,5 pra 7. Cara, mano, eu não sei vocês, mas é um foguete, velho. É um foguete pro Wellington, que tá na vaga do Salah. É um foguete pro Bradley, que tá na vaga do Arnold. Ele fez a dele. Defensivamente, o Willian deu uma perturbada. Ele ganhou umas bolas do Willian. Faz parte. Principalmente, cara, um lateral tão jovem. Defender em campo aberto. Gente, uma coisa é você defender em bloco baixo. Outra coisa é você defender em campo aberto. Sabe um lateral que, quando era muito jovem, defendia muito bem em campo aberto? Um dos melhores que eu vi, o Marcelo. Quando tinha gás, era jovem. É difícil você se marcar em campo aberto. E o Joy Gomes, cara, teve um comentário do rapaz aqui contra o Aston. Ele falou, precisamos reconhecer mais o Joy Gomes. E, cara, ele tá jogando bem. Ele não é um cara que salta a tela. Mas é um cara que tá fazendo a função e jogando todo torto. Todo torto. Mérito do Klopp. Entendeu? O que me preocupa no Liverpool é a saída de bola do Liverpool. O jogo com os pés do Liverpool. Cara, com o Van Dijk hoje não melhorou muito. Cara, o Matip faz falta nesse quesito, né? Você vê, ó. Porque o Matip, às vezes, o cara aqui... Muito questionado. Eu também acho que deveria ser fim de ciclo dele. Mas a habilidade com a bola no pé do Matip faz falta. Aquela progressão que ele fazia. Eu acho que o Liverpool, quando contratar um zagueiro, tem que ser um zagueiro muito confortável com a bola nos pés. Saiba até carregar um pouco a bola. Ficaria de olho nos... Tem uns dois canhotinhos lá no Bolonha que tá chamando muita atenção do BC e que o BC vem falando faz... Um em particular que o BC vem falando há muito tempo lá do Bolonha. Dois canhotinhos do Bolonha. Mas, enfim, a saída de bola do Liverpool... Ela é um negócio que me incomoda um pouco, cara. Kurt Jones, depois daquele jogo da Copa da Liga contra o West Ham, eu não sei que... Que, cara, que... Alma, entidade tomou conta do Kurt Jones, velho. Tá jogando demais. Eu sempre falei, e eu sempre falei dele, que ele é um cara que, no meio campo, te dá muita consistência. Te dá muita presença no meio campo. É bom eu ter cuidado quando eu falo isso, porque o pessoal vai falar que... É difícil, vamos falar. É difícil você perder totalmente o meio campo com um cara como o Kurt Jones. Se ele começar a realmente engrenar essa veia um pouco mais artilheira, essa veia um pouco mais criativa, essa veia um pouco mais de produção, ele vai se tornar um jogador monstruoso, velho. Porque ele é um cara que dá consistência, é físico, marca bem pra 22 anos. Te dá presença no meio campo. Se ele começar a desenvolver uma veia mais atacante, de gol, assistência, desenvol... Não vai ser do dia pra noite, tá, gente? Desenvolver mais uma veia mais criativa? Que jogador a gente tá vendo? A gente tá nascendo... A gente tá vendo nascer. Luiz Dias, muito bem. Muito... Sofreu com o bloco baixo. O Jota, quando o Davi Nunes entrou, o Jota entrou no jogo porque teve alguém pra ajudar ele ali, pra fazer companhia pro Jota, pra começar a bagunçar mais a linha do Furra. O Líber, no primeiro tempo, controlou o jogo, teve a posse de bola, mas era pouco criativo. E aconteceu um gol... Um gol bobo, cara. Um corte errado do... Um corte vacilo do Van Dijk, e o Andréas Pereira toca, aí não mataram a jogada, e o Willian fez 1x0. Andréas Pereira. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Esse filho de um abençoado, esse entregador de libertadores. Abençoa, Senhor, a minha família. Amém. Esse cara, mano. Ele me faz passar vergonha. Esse... Esse entregador de libertadores, velho. Ele vinha empenando. Empenou contra o Bonnemouth. Empenou contra o Niuqueça. Aí ele fez um jogozinho bom contra um time da terceira divisão, aí sei lá. Aí tinha empenado na... O cara contra o Everton não jogou nada. Aí hoje ele jogou muito, mano. Tocando bola. Aquela coisa. Ele tava com mais espaço, né? Quando você tem espaço, também é mais fácil. Ele jogou muito hoje, mano. Mas ele vinha empenando. Aí... Aí os caras... E eu vejo. Eu tenho credibilidade nesse canal pra dizer que eu vejo os jogos. Vocês nem conhecem. Você é inscrito de muito tempo. Ele vinha empenando. Aí hoje ele joga muito. Aí pode ter certeza que vai ter um comentário aqui. BC, o que você acha do Andréas Pereira? Cairia bem no Chelsea? BC, cairia bem no United? BC, cairia bem no City? BC, cairia bem no Arsenal? Pode ter certeza. E vai ter um comentário desse assim. Esse entregador de libertadores. Mas enfim. Mas enfim. Aí fez um a zero o Liverpool. Tinha um passo de bola. Tinha mais presença, mas não conseguia criar muita coisa. Voltou pro segundo tempo, uma intensidade maior, uma agressão maior. Aí quando ele coloca Gakpo e Nunes, aí ele vai pro caos. Ele vai pro caos. Aí no caos, você... Literalmente, é a McAllister com os dois zagueiros e vai todo mundo. Aí ele botou Davi Nunes e Jota mais enfiado. Abriu o Gakpo pela direita, o Davi Nunes, o Luiz Diz pela esquerda. E vai todo mundo, velho. E vai todo mundo. E aquela coisa. No caos, você vai ficar mais exposto. E o Fulham teve chance de fazer 2x0. Teve jogada de perigo pra fazer 2x0. Mas não fez. Aí o Davi Nunes toca uma bola ali no meio campo. Abrindo espaço, você vê. No lance do primeiro gol, ele abre espaço. O Giannis chuta, desvia na Dara Bioio. 1x1. Bela jogada ali. Acha o Davi Nunes. Toca o Giannis. Acha o Davi Nunes. Toca pra dentro. O Gakpo fecha. Faz 2x1 pro Liverpool. E o Liverpool teve chance com o Davi Nunes de fazer 3x1. E encaminhar a classificação. Mas o Leno salvou. Fez 3x1. O Liverpool tá indo. O Liverpool tá jogando bem. E o Liverpool tá achando aquela intensidade. 2x1. Vitória. Vamos ver no jogo de volta. E o Liverpool tá jogando bem.